Pão caseiro recheado com calabresa. Fica super fofinho, é fácil de fazer e econômico. Em um recipiente, adicione 200 ml de água morna, 200 ml de leite morno, 20 gramas de fermento biológico seco e misture bem. Acrescente 3 ovos, 100 ml de óleo, 10 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de chá de sal e misture novamente. Agora, adicione 1 kg de farinha de trigo e agregue. Adicione a farinha aos poucos. Transfira para uma mesa e sobe por aproximadamente 10 minutos. Depois, deixe descansar por 40 minutos. Para o recheio, eu vou utilizar a calabresa Swift, que além de ser um excelente acompanhamento, é defumada no ponto ideal para essa receita. Divida a massa em duas partes iguais. Abra bem e adicione a calabresa ralada. Depois, enrole. Agora, faça alguns cortes na massa, dessa forma. Depois, passe por cima da massa. Coloque em uma forma untada e enfarinhada. Cubra e deixe descansar por 30 minutos. Pincele 1 gama de ovo com leite por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. E se você gosta de receitas de pão, deixe aqui nos comentários. Eu adoro pão! E se você gosta de receitas de pão, deixe aqui nos comentários.